Meus amigos, quando me dão a mão, sempre deixam outra coisa. Presença, olhar, lembrança, calor. Meus amigos, quando me dão, deixam na minha, a sua mão. Viva Paulo Leninza! Vocês já perceberam que hoje a gente vai falar de amizade, né? Esse sentimento de afeição onde repousa o coração. Esse sentimento que sobra e quase não cobra. Hoje a gente vai falar daquele abraço apertado que nos revigora e nos aterra a qualquer hora. Hoje vamos falar com o coração sobre esse amor que nunca solta a mão. E pra falar dessa linda relação de amizade, a gente vai convidar e receber a dupla de melhores amigos, a atriz e apresentadora Dani Calabresa e o ator Pedroca Moutinho. Vou jogar aqui uns ditados populares pra gente fazer o esquenta desse papo, tá bom? Dani, amigo fiel e prudente é melhor do que parente? Ah, sim. Sim. Minha família não vai ligar, né? Gente, peraí. Não, sim. Eu acho que amigo, a gente tem uma relação, a gente tem um laço energético com os amigos muito diferente dos parentes. Os parentes, a gente é obrigado a ter uma relação. A gente não escolhe. Essa é aquela frase que você faz. Amigo é a família que a gente escolhe. É outro ramo, né? A gente se reconhece, se identifica e faz bem e o amigo verdadeiro te estimula a encontrar sua melhor versão e às vezes você faz assim, ah, eu gosto da prima, gosto do meu tio, mas assim, a gente não se identifica e não tem que forçar. Tudo bem. Não, então assim, eu acho que tudo bem. Amigo verdadeiro vale mais do que dinheiro? Com certeza. Não, não sei. Agora eu falei com certeza. Mas dá um gole no Matrão de novo. Esse é o meu, mas não o seu. Mais do que dinheiro? Não, é, eu acho, né? Vamos, eu prefiro pessoa, eu prefiro gente do que dinheiro. Na TV isso é bonito. Olha que bonito. Depende a gente, né? É. Depende. Dania, quem avisa amigo é? Quem avisa amigo é? Eu acho, a gente tem que ser sincero. Quando a gente é amigo mesmo, a gente tem liberdade de falar a verdade. Você não tem que moldar a resposta, tipo, você tem uma amiga paquerando alguém e ela fica, olha, ele gosta de mim, não gosta? O cara escreve kkk, valeu. Você faz, não, amiga, ele não... Você tem que falar a verdade. Eu acho que você pode não estar certa, mas você tem que mostrar o que você está sentindo para fazer sua amiga refletir também e não ficar, eu vou alimentar uma mentira para ela. Um bom amigo é aquele que? Um bom amigo é aquele que embarca em qualquer situação, seja na alegria, seja no perrengue, não é só amigo de drink, de fervo, sabe? Tipo, tá precisando de uma força, tá precisando de ajuda, tá precisando de emprego, eu acho que o amigo abraça e se entrega e embarca. Quantos bons amigos você tem, Dania? Cristo, pai, se eu esquecer de alguém, vai entrar uma bicha aqui para me bater. Peraí, bons amigos? Não precisa nem falar nome, pode dizer quantas mãos tem. Já tá com a lista aqui, ó, já ia tirar no gol. Eu tenho muitos amigos especiais, mas eu acho que os mais próximos são cinco bons amigos. E tu, Pedro? Ai, eu tenho muitos bons amigos, sabia? Essa é a minha resposta da outra. Eu tenho mais do que a Dani, muitos mais. Eu tenho uns 10, eu tenho 19, eu tenho mais. A Fernanda te salvou, né? Ela não perguntou os nomes. Não, eu não vou comprometer. Quer falar o nome dos 20, Dani, que você disse agora? Não posso falar o nome de todos. Eu também tô por aqui. Mas eu acho que uma mão, não é? Porque a gente tem amigos para balada, amigo para mandar mensagem, grupo para falar besteira, mas a gente tem que escolher, assim, uma coisa que dá vergonha de contar. Para quem você liga? Tipo, sem filtro, que não vai te julgar, que você vai contar uma coisa. Ele vai te julgar. Ele vai te julgar. Ele vai te julgar. Ele vai, sim. Eu quero acreditar que não julgam. Julga sim, eu julgo você muito. Os melhores julgam. Você não julga? Bom, o tempo todo. Vem cá, e há quanto tempo vocês se conhecem? Mais... Menos de um ano. Menos de um ano? Menos de um ano. Eu achei que era Deus do berçado. Talvez há seis meses. Mas a gente já tem tatuagem igual. Não, mentira, mas a gente vai fazer. Dane-se no cox. Vamos. Se ama, você... Com certeza. Vamos, você é minha melhor amiga, tá? A gente se conheceu numa peça de teatro. A gente é muito amigo do Jorge Salma. E aí o Jorge me convidou para assistir uma peça que ele estava fazendo, e o Pedroca foi chamado nessa única noite para substituir um ator que estava doente. O Pedroca fez a peça com o texto na mão. Juntou-se. E foi super bem. Só o idê a gente estava lá. E eu ria dele, eu olhava e falei, gente, o menino que está segurando o texto é ótimo. No mais, a gente ficou amigo mesmo algum tempo depois. Semana passada. Semana passada. Há seis meses atrás. Uma depilação cavada que convidei ele para ir, ele mexeu a panela, pá, puxou. A gente escolheu ficar amigo, não foi, Dani? Foi lindo isso. A gente marcou um date para ficar amigo. Sério? Porque foi o seguinte, eu ofereci um projeto para o GNT. Ei, que foi aprovado, louvado, senhor. Aqui no nosso GNT, vamos puxar o saco do nosso GNT. Viva, Dani-se. Dani, Mignani, Patrícia Kozlinski, beijo. E aí, elas se empolgaram com o projeto, que é o Dani-se, e falaram, mas peraí, quem vai ser o seu parceiro? Vamos pensar nomes? Começaram a fazer uma lista. Aí eu falei, gente, eu quero muito a Lilian Amarante para dirigir, me ajudar a criar, tirar o projeto do papel. Porque ela foi, nossa, a minha diretora do coração, professora da MTV, que me ensinou a fazer TV. É sua amiga também? Minha amiga também! Sim, minha também. Amo, e o Dani da Fê também. Sim, eu te vi, é. Ela é maravilhosa. E aí, o Dani indicou o Pedroca. E aí, ela falou, o seu parceiro é o Pedroca. Eu falei, eu conheço ele, ele é muito divertido. Ela falou, não, ele é talentoso, ele é iluminado, ele tem uma luz extra e ele tem. Que isso aí, irmão. E aí, a gente trocou mensagens e a gente marcou um date. Eu falei, vem aqui em casa para a gente conversar sobre o projeto, para ver, sabe assim, a nossa sintonia. A gente teve uma crise de riso. Sozinhos. Se encontraram sozinhos. Com o meu namorado junto. Com o Richard. Foi. E a gente ficou... E foi o dia que eu me apaixonei pelos dois ao mesmo tempo. E a gente ficou... Não, hein, Richard. Trisão. Trisão. A gente só vai marcar um banho junto. Eu recebi essa ligação de Lílian Amarante convidando para o programa, quase desmaiei. Com medo. Porque eu já amava a Dani Calabresa, admirava muito, né? Amor. E esses amigos em comum, também apaixonados por ela. E a gente marcou esse date que foi perfeito. Foi perfeito. Drinks, cheeseburger, nuggets. Foi. Tudo que a gente gosta. Até as quatro da manhã. Sabe aquela coisa de quase dorme aqui? Aí ele... Não, eu tenho que ir. A gente vai fazer o piloto. Então, beijo. Eu acho que nós montamos na primeira noite. Eu dormi aqui. A gente se encontra no piloto. A gente já estava com saudades. Teve esse encontro de afeto mesmo, que foi a coisa mais importante para o programa dar certo, para a gente estar tranquilo. Fazendo o nosso humor desse jeito. Com amor. Com amor e afeto. Olha, agora as pessoas na rede social hoje, elas têm milhares e até milhões de seguidores, né? Existe amizade verdadeira nas redes sociais? Eu espero que sim, porque Ivete Sangalo me segue e eu quero que ela me empreste 50 reais. Ah, eu quero também, Ivete. Me segue também. Anitta, Cláudio Aleite, Carla Pérez, somos amigas. Quando a pessoa te segue, você faz assim, sabe que eu existo, gosta de mim. Carla Pérez é minha amiga, não é? Claro. Por favor, Xande. Você é amiga da Ivete? Nos meus sonhos, sim. Nas redes sociais. Por isso que você resolveu se admirar ela tanto para imitar? Gente, quando eu conheci a Ivete, a gente foi gravar um comercial juntas. Fala imitando ela. Pelo amor de Deus, eita meu amor, aqui é Ivete Sangalo. Eita Pedroca, pega um berimar, meu filho, vai ser massa. E como é que vocês se conheceram? Ai, Ivete, eu estava sem dormir. Eu falei, amanhã vou gravar com a Ivete. Eu falei, bom, eu tenho o quê? Um minuto para convencer ela que a gente seria amigas, né? Que eu sou uma pessoa legal, que ela tem que me amar. Eu estava assim, igual a Katy Perry, foi a mesma coisa. Eu cheguei brincando, dei play numa música que eu gosto dela para mostrar também. Que não é a poeira. Eu dei play em Mega Beijo, sabe? Música que fã, fã que é fã que conhece. Ela fez, você gosta dessa? Eu falei, eu amo todas, Ivete, eu te amo. A senha da minha casa, a chave. Desesperada. E a Ivete, gente, ela é o que a gente vê na TV, e mais. Ela é amorosa. Ela é uma grande artista, mas ela... Ela é ilalha. Ai, eu quero conhecer ela pessoalmente, gente. Eu também quero, eu quero ser amigo dela. Eu quero. Ai, Ivete, vem, vem pequeno. Vem, 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 custa nada. Mas sabe uma coisa que eu acho maravilhosa das redes sociais? Esse reencontro com amigos de infância. Isso é bom. Isso é a coisa mais maravilhosa. Outro dia eu recebi a mensagem do Marcelo, que era meu amigo de infância, infância mesmo. E eu encontrei com ele, acho que uma vez nesse tempo todo. E a gente se falou meio assim, rápido, numa noite, mas ele mandou uma mensagem linda, assim, falando do meu trabalho agora. E eu fiquei muito... Emocionado. Fiquei muito emocionado desse reencontro, assim, virtual. Sim. E eu fiquei louco pra encontrar com ele, pra gente conversar. Será que eu consigo achar minha melhor amiga de infância pela internet? Super! Tem que saber o sobrenome. Nome, sobrenome, tipo sanguíneo. Eu fui tentando pelo apelido. Camille, me escreve. Sabe por quê? O que a gente é, é parte do que a gente construiu com a vida. Sim, é muito importante. E quanto mais tempo passa, mais isso. Quase que eu fui preso. Mas é muito emocionante encontrar. E tem notícia. Porque antes, né, era telefone fixo. Você ligava e falava, oi, tia, posso falar com a Camille, né? Aí celular você já não tem. Se você não encontra, as redes sociais você vê e fala, ela casou, teve filho, ou mudou, ou tá morando em sei lá onde. É tão emocionante, né? Quanto mais velho, a gente vai ficando mais nostálgico, né? E quando a gente vê que o gato da turma tá feio, não é maravilhoso? Isso acontece muito. Gente, isso é uma lindezinha. Eu sei que é um pouco maldoso, mas, sinceramente, não tem aquela pessoa que você faz, nunca me olhou, não me chamava pra dançar, e tá agora, não tem dois fios de cabelo, tá com queixo que tá dividido em três. Você faz aquele, é o Gustavo? Ah, é boa. A rede social tem que ter a sua parte boa, né, gente? Eu não sei, eu não sou uma pessoa muito frequente nas redes sociais. Ah, eu não sei, fico um pouco confusa, sabe? Porque todo mundo é amigo de todo mundo. Todo mundo se ama. Não é de verdade. Então, assim, eu tiro coisas mais, assim, presenciais, olho no olho, né? Porque, eu não sei, eu já falei que sou mulher um pouco chupira, né? Eu acho que tem que ter um certo filtrozinho ali. É, sim. Tá filtrado. Falei, né, amigo mesmo? É. Vem aquele direct da pessoa que é um amigo teu de muitos anos, você fala, o que esse cara quer comigo agora, né? Nunca me tratou mal, aí vai lá. Eu acho que uma ligação é uma hora antiga. Não é que, assim, perdi o emprego e, assim, agora tá difícil, mano, tô com três filhos. Me arruma um dinheiro aí. Quase isso. Às vezes, se você não estivesse na TV, será que a pessoa te mandaria a DM, né? Não. Você faz um saudades, estudamos juntas, a gente fica emocionado e faz. Que legal, eu adorava ela, mas, ué, e se eu tivesse no teatro, panfletando minha peça infantil, será que ela ia me mandar uma DM? Mas amigo que é amigo, é ela que tá na peça. Agora tem outra coisa também, né? Amigos também machucam a gente, né? Olha, não te abras com teu amigo, que ele, um outro amigo, tem. E o amigo do teu amigo, possui amigos também. Esse é o genial Mário Quintana e eu quero saber como é que fica isso. Pode repetir que eu não escutei, eu tava lá atrás? Tô brincando. Você confia um segredo seu a um amigo e pede que fique entre vocês apenas. Mas ele tem um melhor amigo, né? Também. Porque às vezes a bomba é muito... A gente precisa compartilhar com alguém. Se alguém me conta uma coisa muito preocupante, eu quero opinião de outra pessoa. Você segura até o próximo porre. Você só segura até o próximo porre. Depois você conta. Exatamente. Tem uma validade, isso é um segredo. Na cachaça sai um monte de coisa. Você guarda o segredo. Não, eu conto pra... Você conta pra um bem amigão. De uma a duas pessoas. Ah, mas já lá. No máximo, duas pessoas sabendo a sua vida toda. E essas duas contarem. No máximo. Se seguir essa regra e as duas contarem. É, a gente perde controle. Você vê, amor, uma grande corrente do Criança Esperança. Que legal. Na dúvida, não conte. Olha aí, eu tava com a pessoa. Ah, não, porque como é que tu vai exigir que um amigo teu não conte pra mais ninguém? É um super assunto de alguém estar tendo um caso com não sei quem e você faz assim. Eu não sei. Deus do céu, você não chega em casa e fala, Rodrigo, pelo amor de Deus, não é pro marido. Eu não conto nada pra ele. Você não conta? Eu não conto nada pra ele. Você chega assim e fala, eu não vou te contar. Por que que falou então? Eu não conto, por que que plantou isso? Pois é. Isso é um problema. Sabe por que eu não conto? Ele toma uma cerveja e conta pra todo mundo. Eu sou assim também, louco. O meu marido contou que a minha cunhada tava grávida e falou, não conta pra ninguém. Por que que você então? E aí minha mãe me ligou na hora. E a primeira coisa que eu falei, você não sabe quem tá grá, meu Deus, não podia falar. Mas aí eu tive que falar, né? Foi o meu primeiro impulso, eu fiquei tão feliz. Como é que você não dá uma notícia dessa? Então, posso falar? A culpa não é tua que contou. É da pessoa que te contou. Não deveria ter contado. A pessoa não pode contar. Porque as pessoas ficam com vontade de contar. Ainda mais quando é notícia boa. Mas se uma notícia de gravidez dessa, você tem que contar pra alguém, você não pode ficar pra você. Mas você lembra, gente? Pra quem que a gente contou? Só pro Antônio, né? E olha lá. E pra quem o Antônio contou? Pra ninguém. Pra esse que está de titi. Deixa eu lá ver isso, por favor. Não, sério, gente. Se a gente não quer que as pessoas espalhem, é melhor não contar. Mas a pessoa fala pra terapeuta? Sim. Eles não contam pra ninguém. Os terapeutas precisam desabafar e repassar. Fernanda Lima, Dani Calabresa. Tão grátis. Ai, meu Deus. Eu atendo a Calabresa. Ela é completamente louca. Eu tenho que rir das histórias. Imagina, eu amo a Tia Cláudia. Minha terapeuta. Eu amo ela. Então tome um matrum, amor. E deixa cada um. Tome o quê? Matrum, não é? Matrum? Matrum! Matrum! Matizou! 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 Agora, amizade também precisa de DR. Vou até sentar agora. É um saco, mas precisa. Às vezes. Eu acho que sim. Eu acho que quando tem uma fofoca, quando tem alguma coisa distorcida, quando tem uma quebra de confiança, porque é chato o DR, ninguém quer ter. Mas eu acho que quando a gente ama, precisa parar essas arestinhas pra não virar um não falo mais, porque chegou em mim que ele tava falando. Eu acho que a gente tem que sentar pra ter a DR pra resolver. Quando a gente ama, tem que tentar resolver, senão você vai perder um amigo legal por uma fofoca. Eu acho que é saudável. E é ruim. Chama pra um choppinho, conversa. DR com o chopp. Com o chopp. Sim. Eu, no meu caso, DR em casa até vai. Agora, com um amigo, eu já prefiro perder amizade. Você prefere perder isso? Brincadeira, gente. Que praticão! Não é muito DR, não. Eu acho muito difícil. Homem já tem dificuldade de DR com mulher. Com um amigo, então, é quase impossível. É porque o homem, quando junta homem com homem no bar, tomando chopp, é só conta mentira. Só mentira um por outro. Não tem treta, né? Não tem treta, cara. Mano, ontem, mulher é foda, não sei o quê. Só treta mentirosa. Olha, que sincerão. Que sincerão, velho. Eu não vou pro bar, então não conto mentira. E perdão? Perdoamos, amigos? Sim. Sim, eu acho muito bom. Eu não sei se eu consigo esquecer. Faz bem pra todo mundo. Perdoar faz bem pra todo mundo. Mas você é espiritualizadão de perdoição. Eu não sou, não. Não, às vezes eu... Eu remou um pouquinho. Eu remou um tempo, mas isso vai passando. E às vezes você perdoa, não é nem pra voltar a ficar, amigo. Mas perdoa, sim. Tá tudo bem. Perdoa pra ficar tudo bem. Vamos viver a vida. Quando eu amo, eu quero que fique tudo bem. Mesmo sabendo que às vezes o amigo foi maldozinho, ou foi fofoqueiro, ou que eu não posso confiar igual. Ou pegou seu namorado. Deus do céu, mas aí também nunca passei por isso. Não sei se perdoaria. Mas sabe, pra não ficar brigada com alguém que a gente ama, eu prefiro perdoar e às vezes não voltar a ser igual, mas ficar tudo bem, do que ficar brigado, ficar não falo mais, isso me dói mais. Mas aí é perdão, de verdade? Eu perdoo, eu me esforço pra perdoar, mas eu não esqueço. Eu tenho esse rancorzinho de fazer um... Ah, eu amo, vamos chamar? Eu falo chama, mas ai, gente, não vamos falar desse assunto. Sim. Eu não vou esquecer que essa pessoa já me fez sofrer. Tá namorando. E agora? Como conciliar aquela intensidade que a paixão provoca na gente e ainda arrumar tempo pros amigos? É muito difícil. É muito difícil, não tem como, né? É muito, porque eu vou te falar, eu amo e falei que eu sou muito leal aos meus amigos e eles são prioridade. Minha família e meus amigos são, assim, tudo na minha vida, mas quando a gente começa a namorar e você tá empolgado, por mais que você ame os amigos, eles têm que esperar um pouco pra gente viver essa paixão e você conseguir encontrar um equilíbrio de daqui a pouco todo mundo vai se encontrar, mas não tem que vir com essa cobrança de ai, sumida, suminada, eu tô transando, me deixa. Claramente, amigo que é amigo tem que respeitar a paixão. Tô feliz. É, o amigo tem que vibrar e falar, deixa ela lá, vamos convidar. O que acontece é mais importante naquele momento. Quanto tempo, Dani, desse tempo? Ah, sete anos, deixa a gente em paz. Fica convidando a gente pra coisa chata, não, mas eu acho que... Fica tranquilo que eu te procuro. É, eu procuro. Realmente, quando é aquela babachão daqui a três meses. É, eu mando uma mensagem. Não, mas eu acho que você tem que curtir sem culpa, porque a gente fica tentando equilibrar pratos, assim, e a vida já é assim, a gente já não vai conseguir curtir completamente, porque você tem que trabalhar, e às vezes eu tenho que trabalhar no Rio, minha namorada é de São Paulo, não sei o quê, aí tem um amigo chateado, porque eu vim sexta... Se o seu amigo estiver precisando de você, Dani. Ele faz terapia, ele toma um drink, não quero saber. Tá precisando de você, ela só ajuda. Agora, vocês já tiveram um ciúme do namorado, da amiga, ou do amigo? Eu já tive também. Ai, que saco! Como é difícil viver! E tem namorado, eu vou te falar, e namorado que muda o nosso amigo, isso é triste, não é? É triste. Sabe quando você tem um amigo engraçado, fervido, animado, e aí ele fica sério, sedutor, e fica só com o amigo aqui, não escuta nenhuma história, não conta mais, e você fala, parece que ele não veio, a gente chamou a pessoa, e ele vinha, ele era iluminado, agora ele é uma pessoa, e fala assim, amor, vamos embora, a gente vai embora. Ah, sabe que coisa que eu não aguento? Aí você fala, você vai embora cedo, você não bebe mais, ele tirava a roupa, dançava em cima da mesa. Eu fico triste com essas mudanças de amigo. Eu quero que seja feliz, mas você não muda, você não muda quando você namora também? Seus amigos te reconhecem? Eu queria dizer que não, eu espero que não, porque eu, por que você, por que você não me conhece há pouco tempo? Não, eu já te conheci apaixonada. Ah, dá pra saber. Mas eu faço as mesmas coisas, Fê, eu não deixo, tipo, eu não sou baladeira, então eu vou em aniversário, eu gosto de festa de amigo, festa na casa. Eu também. Eu não vou pra balada, eu não vou pra boate, eu não vou. Tem mais idade também pra isso, né? Não, não tem, eu canso, eu fico com dor, eu pego friagem. Então, eu com o namorado, a gente vai na festa, na casa do amigo, talvez a gente fique menos? Sim, porque você não vai dar um PT, porque a gente tem, a gente sabe que tem que voltar pra casa, tem o cachorro, a gente tem a nossa rotina. Mas eu sou, eu acho que eu sou muito parecida, solteira e namorando. Masculinidade é uma espécie de religião que faz a gente venerar o Deus da bravura que mora na gente, mas que no fundo só reforça a nossa solidão. Eu levei muito tempo pra entender e aceitar que é na fragilidade que eu me conecto com o meu lugar mais profundo, que é justamente esse lugar onde se extrai a alegria e a esperança que me enche de amor. Verdade. É verdade. Amor, você consegue se dar conta de como a masculinidade te deixou sozinho? Não consigo perceber essa solidão, sabe? Porque a gente é, às vezes a gente acha que tá sendo profundo com um amigo, mas no final não tá sendo profundo. Pois é, mas é aí que a gente fica meio solitário, né? Fica solitário. Você não sente isso? Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que eu sempre fui muito, meus amigos sempre foram muito abertos, assim, pra mim. Amigos homens e amigos mulheres. Eu tive essa questão da sexualidade, né? Desse momento de descoberta da adolescência. E eu tenho amigos homens héteros, que são meus amigos desde essa época, quando eu não falava sobre isso, quando eu nem sabia, né? O que que eu tava sentindo. Aí tinha uma solidão. Exatamente, ali tinha uma solidão, porque eu ficava tentando ser alguém que eu não era. E foi muito lindo, porque quando eu consegui ser quem eu sou, pra mim mesmo, eles todos foram muito maravilhosos e receptivos. Os héteros também. Pra mim, os héteros todos. Ficaram aliviados, inclusive, porque viram que eu tava seguindo o meu caminho, né? O que, sendo fiel a mim mesmo. E eles não tiraram o time de campo na hora dos seus sentimentos e estiveram ali. Não, nunca. É bonito isso, que é raro, hein? Raro. Raro, há de se valorizar muito, porque normalmente o encontro dos homens é um encontro um pouco mais superficial, né? Não, tem essa coisa do homem hétero machão, né? O homem hétero machão, cara, ele tá sempre na solidão. Ele nunca tá falando a verdade, cara. Ele tá sempre, ele vai chamar o amigo pro chope, mas lá ele vai querer ser melhor do que o amigo, vai contar todas as vantagens dele pro amigo, o amigo mesmo, a coisa pra ele. É difícil ele se conectar. Sim. É difícil ele procurar essa solidão dentro dele, sabe? Sim. E assumir essa solidão. Ele não confessa a vulnerabilidade dele. Sim. Vocês já viveram alguma amizade tóxica? Eu nunca vivi uma amizade tóxica, assim, de ter um amigo que põe pra baixo ou que eu fique dependente nesse lugar maldoso, mas eu tenho a necessidade de colocar limites com alguns amigos. Então é isso que ela tá falando. Não é exatamente o tóxico que me consome, mas assim... Mas talvez porque você não deixe. É isso, talvez porque eu não deixe. Não é? Tem amigos que vivem bem no caos, não tem? Tipo, tem amigo que ama falar mal dos outros e depois vai lá e elogia na rede social e que ama, sei lá, ficar bêbado todos os dias, meio-dia. E eu penso, não posso perder a voz, eu vou gravar. Então eu fico dosando quando encontrar, quando chamar. Então esse amigo já tá até na gaveta do probleminha, sabe assim? Ele é divertido, mas não é amigo. Mas é o problema. Ele não é o que vai me levar pro hospital, ele não é o que eu vou ouvir um áudio de sete minutos se eu tiver precisão de ajuda. Sim. Então eu tenho um lugar de limite. Pessoas que às vezes você desconfia que não ficam tão felizes com a sua felicidade. Pô, caramba. Né? Tem, às vezes a gente... A gente vê isso em alguém. É, pois é. Aí também, mas que amigo desgraçado. Mas aí você vai saber como é. Mas de repente bate ali num lugar do cara. É, tem coisas específicas. Mas você vai saber o momento que a pessoa tá, da vida dela. Agora é a hora da verdade. Sexo e amizade. É uma mistura possível? Eu vou chuchar no rum pra responder a banho. É uma mistura possível, mas... Uma boa mistura. Vai mudar a amizade. Isso. Porque já peguei amigos, já. O que que acontece? Vamos lá. Você já gosta da pessoa, você já tem intimidade. Vai pra um lugar diferente. Sim. Então, mesmo que você não se apaixone, se a pessoa não quiser mais te pegar e falar de alguém que tá empolgada, você vai se sentir rejeitada, sabe assim? Se você ficar empolgada e a pessoa não, já não dá mais, sabe assim? Pra você se abrir com outra coisa. Muda a amizade. Muda a amizade. Experiências que eu tive. Quero mandar um beijo aí, Felipe e Marcelo. Mandar um beijo. É possível, Pedro. Eu sou casado com um ex-amigo, né? Um ex-amigo com um amigo. Que a gente aprofundou a nossa amizade, casamos, estamos casados há nove anos. Olha. Mas começou com isso, uma parceria, a gente se dava muito bem. Ele sabia de tudo, muita coisa da minha vida, viu muita coisa acontecer. De vez em quando joga na cara uma coisinha que lembra. Mas que legal, então é possível, né? É possível, é possível essa amizade virar um grande amor. Que os dois se apaixonaram. Os dois se apaixonaram. Eu acho que eu me apaixonei antes, dei ali uma pequena lutadinha, uma conquistadinha. Ele fez aquele charme. E hoje em dia ele é louco por mim. Que engraçado, né? É isso, qual é o momento que dá aquele clique, né? Que você olha pro amigo e fala, hum, acho que eu tô interessado nele, né? É, eu fui me apaixonando, me apaixonando e a gente ficou algumas vezes. Mas a gente, teve um dia que a gente decidiu namorar. Que a gente falou, a gente vai ter que escolher. Ou a gente para com essa palhaçada, ou a gente escolhe ficar junto. E a gente tenta, e a gente tentou há nove anos atrás. Caramba, você vê, né? Conta alguma coisa de você que a gente tá se expondo, Rodrigo, por favor. É, ele fica ali só um... Eu nunca tive muita amiga-mulher. Não, né, amor? É, também que mulher quer ser tua amiga, né? Cara. Cozinha também, olha aqui, eu quero esse brothers. Olha aqui que faz rum pra gente com o mate. Faz uma banana assada. Com uma banana aqui, nossa, tá mais dura que o cacetete. Agora, mulher, essa banana eu me lembrei do PA. Vocês já tiveram bastante? Pau amigo, eu esqueci. Eu lembro do sono aqui, com o pessoal aqui pra pegar uma legenda. Chegou o babá. Ah, meu Deus, o pau amigo. Então, mas é isso que acontece. Às vezes tá só legal transar e ser amigo e um se apaixona e muda. É, pois é. É muito difícil você ficar, porque não é namoro, mas aí você quer alguma fidelidadezinha, algum carinho diferente, ainda mais porque é amigo. A gente não consegue controlar isso. Você consegue? Não, foi isso. Os homens são um saco, eles são mais frios. Eles não sobram igual. Não, o meu eu acabei casando, é isso. É, o teu peato casou. É, eu tive outros, mas também virou namorinho. Virou namorinho? É, eu nunca consegui. Você é namorador, né? É, eu gosto de... Eu sempre fico um tempinho, assim... Vale levar um amigo pra homenagem? Olha, nunca... Ai, minha Uber chegou, galera. Nunca aconteceu, mas é uma boa... Mas você toparia que, inclusive, vai dormir lá em casa hoje. Vamos analisar. Sobra essa beleza. Richard, achei legal te avisar pela televisão. Eu vou levar esse trinquinho aqui, ó. Mas que você... Agora, amigo, amigo, eu acho que não. Sabe por quê? Porque depois vai que rola química entre o meu boy e a pessoa convidada e você não quer ficar mantendo o vínculo. Acabou. Agora, você estiver em Amsterdã. Nunca fiz isso, mas quem sabe. Uma coisa, uma pessoa desconhecida. Uma vez da Europa. Tchau, e aí você fala, finge que anotou o Instagram e tchau, não quer mais mimo. Agora, amanteu, é, nunca. Quem é que passou por isso? Nunca. Mas, amigo, eu acho complicado. Você toparia? Ah, estamos abertos, né? Estamos abertos? Conhecer novas experiências. Mas um amigo, você não ia ficar com medo do Michel trocar mensagem com o seu amigo? Eu ia ficar desconfiadíssimo. E falar gostou mais dele, porque é novidade, é uma virilha nova, é um negócio que... Não dá medo? Obrigado. Talvez eu ficasse noiadinho, assim, ó. É, a gente não sei. É, eu não sei, moderna com essas coisas. Tomando conta do homenagem, controlando o homenagem. Não, eu tenho isso. Quem é você do homenagem? Não pode, não pode. E se as pessoas se pegam mais, você fica meio assim, ó. Galera, eu tô meio aqui atrás. Ah, uma linguagem. Eu não sei se eu... Eu vou carregar meu telefone. Você vê, mas eu não sei. Eu não tenho emocional pra isso. Gente, também não tenho. Eu acho que eu ia controlar o homenagem. Talvez a putaria vá. Agora, com amor, eu não consigo, gente. É, complicado. Não, eu sofro. Só de falar disso, eu já tô... Richard, não topa! Você tá me olhando, né? É, porque eu não consigo nem pensar. Nem eu, gente. Ah, mas uma pergunta aqui. Caiu o guardanapo. Se você tivesse que escolher alguém pra homenagem, eu ou o Pedro? Só não saber. Os dois? Ah, eu sou escoviana, eu me empenho. Vamos fazer uma suruba. Você tá escoviana, eu sou alegre, feliz. Eu faço posições, você vai... E gosto de aventura. Não, você vai ver. É uma língua solta que vai... Olha, você não tá ligando até. É, tira o matruco. Tira o matruco com leite. Ai, gente. Melhor não.